Sarney finalmente falou sobre o piloto que salvou sua vida de um atentado 35 anos atrás. E a gente vai te contar nesse vídeo o que o ex-presidente disse. Se você já assistiu ao sequestro do voo 375, filme que está em cartaz no cinema, talvez saiba melhor sobre essa história. Mas basicamente, para resumir, em 1988, um homem desempregado sequestrou um voo com o objetivo de jogá-lo contra o Palácio do Planalto e matar o então presidente José Sarney. Naquela época, o Brasil vivia uma grave crise econômica. Isso aqui é um sequestro. Fala pro Brasil! O piloto Fernando Murilo de Lima e Silva, que salvou Sarney e mais de 100 pessoas, morreu em 26 de agosto de 2020 com uma mágoa no coração. Nunca ter recebido pessoalmente um agradecimento do ex-presidente. Procurado pelo Estadão, Sarney topou falar sobre o tema e disse o que o piloto sempre quis ouvir. Um muito obrigado. Olha, já faz tanto tempo isso, mas a verdade é que eu condecorei ele com a condecoração mais alta. A mais alta condecoração da aeronáutica foi dada pra ele. É um herói. Você conhece o meu temperamento. Eu jamais deixaria de ter o maior carinho com ele. Agradecimento e gratidão. Mas esse fato eu não tinha até hoje e fui ver agora o que foi que se passou. Apesar de não ter especificado na fala, Sarney provavelmente está fazendo uma referência ao general Ivan de Souza Mendes, que na época do atentado era ministro-chefe do Serviço Nacional de Informações, o SNI. Sarney disse que ainda não viu o filme, mas que já ouviu comentários de amigos. Eu pretendo assistir. Me disseram que o filme é muito bom. E você aí, já conhecia essa história? Já assistiu ao filme? Conta aqui nos comentários e compartilha esse vídeo com quem ainda não sabia do caso. Transcrição e Legendas Pedro Negres Transcrição e Legendas Pedro Negri